Vírus, assassino invisível. Esta equipe de médicos do exército está se preparando para um combate, não devido a explosão de uma guerra, mas sim a explosão de um vírus. Esta é uma batalha onde um aperto de mãos pode ser mais fatal do que uma rajada de metralhadora, onde o adversário atinge a casa dos bilhões, onde nada é constante, a não ser o número de vítimas. Os vírus são criaturas que se situam no limite da vida. Não podemos sentir o seu gosto, seu cheiro, nem vê-los, mas eles estão lá. No ar, na água, em todas as coisas vivas do planeta. São as menores e mais simples formas de vida na Terra. Entretanto, conhecem meios de entrar em nossos corpos, sequestrar nossas células e derrotar nossas defesas imunológicas. Os vírus são antigos. Alguns acreditam que são mais antigos que todas as outras formas de vida. E são pacientes. Quando não tem uma célula viva para invadir, eles esperam numa forma cristalina algo entre a vida e a morte. Alguns podem esperar durante séculos. Seu único objetivo é se reproduzir. Os vírus possuem esta finalidade. Os vírus, quando eles estão lá no meio ambiente, são basicamente apenas peças de genética informática wrapped em uma proteína coat ou outra outra coisa de proteína, vulnerável a todos os elementos em geral, e só esperando para a próxima vida que eles possam crescer em, para que eles possam infectar e propagar themselves. É a forma de vida que não pode subsistir. E quando utiliza as células humanas para essa finalidade, geralmente nós é que somos os perdedores. Doenças causadas por vírus são uma força tão poderosa na história da humanidade quanto as guerras e os desastres naturais. Influência à gripe. Os italianos do século XV a chamaram assim, pois acreditavam que fosse causada pela influência de estrelas e planetas. A varíola, que foi registrada pela primeira vez na literatura chinesa há 3 mil anos, agora está extinta. Existem sete diferentes tipos de herpes. É provável que você tenha herpes agora. O curu é encontrado em tribos canibais da Nova Guiné. Não é um vírus, mas uma proteína infecciosa chamada prion. Cada resfriado que você pega pode parecer o mesmo, mas não é. Existem 100 diferentes vírus do resfriado. Você pegará pelo menos 50 deles em sua vida, e a lista continua. Vírus tão comuns como o da gripe ou tão mortais quanto o da AIDS. Os vírus são a causa de muita misericórdia. Existem os vírus que você pega no ofício, no centro de saúde, que os filhos trazem de casa da escola, que causam doenças minhas. Nós não diagnóstamos vírus específicamente, por isso que nós, às vezes, passamos-os e não pagamos o tipo de atenção que nós possamos. Sempre foi difícil detectar um vírus. Até mesmo os mais poderosos microscópios óticos podiam ampliar objetos até somente duas mil vezes. Eles revelavam um mundo de bactérias e criaturas unicelulares se alimentando, se movimentando e se multiplicando. O que não se podia ver era o fantasma que destruía as células com uma eficiência impressionante. Na década de 30, cientistas alemães inventaram o microscópio eletrônico e puderam finalmente ver um vírus com uma ampliação de 7 mil vezes. Em vez de projetar raios de luz insuficiente aos objetos, utilizava minúsculos elétrons para aumentar a imagem. Uma olhada no microscópio eletrônico alterou instantaneamente a maneira como as pessoas definiam os limites da vida. Foram descobertos organismos tão pequenos que bilhões e bilhões deles poderiam se encaixar em um único pontinho da tela de sua televisão. Capturados pelos elétrons, os vírus foram revelados como esferas, espirais e muitas outras figuras geométricas. Pareciam simétricos demais para serem vivos. Nas telas dos computadores de hoje, os vírus se parecem com efeitos de uma árvore de Natal extraterrestre. Este é o vírus da AIDS. Seu centro contém a informação genética necessária para que o vírus se multiplique. Os genes são protegidos por uma camada muito fina. Essa camada é salpicada de moléculas que permitem que se agarrem à célula-alvo e consigam entrar nela. A célula-alvo não precisa ser humana, nem mesmo animal. O vírus da tulipa tem sido usado desde o século XVI para possibilitar a variação de cores das tulipas ornamentais. Nada é pequeno demais para um vírus. Isso mesmo, até os germes podem pegar germes. Um exemplo, o bacteriófago T4, um vírus que ataca a bactéria, chega, se fixa e empurra seu DNA através da membrana da célula. Uma vez lá dentro, o DNA viral sequestra a célula e a obriga a produzir mais vírus. Em alguns minutos, a célula inchada explode, liberando centenas de novos vírus para infectar outras células. Os vírus humanos trabalham da mesma maneira e quando as células humanas são danificadas, as pessoas ficam doentes. Os vírus são altamente especializados. A raiva tem como alvo o cérebro. Diferentes vírus do resfriado atacam células que revestem o nariz. A cachumba infecta somente as glândulas salivares. A hepatite se estabelece no fígado. Os vírus são o equivalente biológico das bombas inteligentes e as células são o alvo. E tem sido assim há milhões de anos. Na antiguidade, as pessoas não conheciam o vírus, mas sabiam que ficar doente era a pior coisa que poderia acontecer. De onde vieram essas doenças? Foi a ira dos deuses? Mal agouro? Feitiçaria? A grande peste vermelha que apareceu nas guerras do Peloponésio no século V antes de Cristo pode ter sido tifo, ou escarlatina, ou mesmo sarampo. A varíola era a praga da Idade Média, matando muitos e deixando sobreviventes permanentemente desfigurados. Quando os arqueólogos do século XX abriram as tumbas do Egito, encontraram referências sobre o que poderia ter sido poliomielite. Mas as doenças do passado estavam limitadas no tempo e no espaço. O mundo ainda não havia experimentado epidemias virais em escala global. Pandemia Um dos piores desastres naturais já registrados na história foi causado por um vírus. A pandemia de gripe de 1918 atingiu todas as principais cidades americanas, derrubando as pessoas onde estivessem. A causa do problema foi justamente a guerra. Se ela não tivesse ocorrido, o surto de gripe daquele ano teria ficado isolado. Quando as tropas aliadas se encontraram no norte da França para trocar tiros com o inimigo, também trocaram o tipo letal de vírus da gripe. Foi assim que tudo começou. Em Fort Devin, Massachusetts, um caso de gripe se multiplicou em mais de 6 mil casos entre 1º de setembro e 18 de setembro. Levou somente 17 dias. A Índia perdeu quase 4% de sua população. O Alasca, 8%. Nos mares do sul, a taxa de mortalidade foi de 20%. Não tinham ideia de que estavam deixando exposta exatamente a parte por onde a gripe penetrava no corpo. O nariz. Nada foi conhecido sobre como lidar com isso. E isso é algo que começou a surgir. Quando chegamos nos anos 1930s, 1940s e 1950s, naquela época, havia suficiente conhecimento e experiência e o desenvolvimento de técnicas para fazer isso possível para proceder. Nunca antes na história os médicos foram capazes de fazer tanto para preservar a sua saúde como eles podem hoje. E quase em todo lugar na medicina, a parada de avanças que beneficiarão de milhões de milhões já começou. As vacinas se tornaram o sonho dos cientistas. Elas prometeram livrar o mundo de moléstias virais. Curiosamente, a palavra vacina deriva de uma doença chamada vacina, a varíola bovina. No século XVIII, as ordenhadoras eram famosas pela beleza. Elas pareciam estar livres da varíola. Um médico rural chamado Edward Jenner observou que uma quantidade surpreendente de ordenhadoras sofria de uma doença suave parecida com o sarampo, que era denominada varíola bovina. Chamada oficialmente de vacina, Jenner extraiu o vírus de feridas e infectou uma criança, seu próprio filho. Depois, inoculou o garoto com o vírus vivo da varíola. Foi extremamente arriscado, mas funcionou. A injeção inicial de varíola bovina causou uma moléstia branda, mas suficientemente parecida com a varíola a ponto de seu corpo desenvolver imunidade para as duas doenças. O sistema imunológico possui três funções importantes trabalhando em seu organismo agora, neste exato segundo. Os anticorpos são proteínas que se aglutinam à superfície do vírus, levando-o à morte. Os glóbulos brancos do organismo se instalam nas células infectadas pelo vírus para destruí-las. Quando você é infectado por um vírus, as células de memória imediatamente reconhecerão o vírus se ele invadir o seu corpo novamente. É por isso que as vacinas são tão eficazes. O organismo lembra como o vírus falso se parece e pode protegê-lo quando o vírus verdadeiro aparece. Uma das maneiras mais comuns de se fazer uma vacina é desenvolvê-la em um hospedeiro que não é o natural. Embriões de galinha são utilizados para desenvolver vírus humanos tais como febre amarela, sarampo, cachumba e gripe. Todos os anos, o vírus é injetado em ovos. Depois de diversas transferências de ovo para ovo, o vírus terá se adaptado a se desenvolver em células de galinha e não em células humanas. Quando injetado em uma pessoa, se parece bastante com o inimigo para causar imunidade, mas não é suficientemente forte para causar a doença. O vírus da gripe encontrou uma maneira de enganar o sistema imunológico ao sofrer mutações, alterando a maneira de sua aparência. Algumas vezes, sofre pequenas mutações. Em outros anos, a alteração é radical. E aí, ficamos indefesos. A capacidade de um vírus se modificar depende do que ele é feito. A maioria deles tem o seu material genético organizado como DNA, a dupla hélice que carrega as características hereditárias dos seres vivos. Esses vírus se mantêm estáveis de geração em geração. Na reprodução, o DNA se divide como um zíper e cada metade se reúne com outras substâncias para formar um novo DNA igual ao anterior. É por isso que a vacina contra os vírus de DNA, como o da varíola, tem funcionado ao longo de décadas, enquanto a cada ano é necessária uma nova vacina para os vírus de RNA, como o da gripe. Esta biblioteca congelada é a coleção da doutora Herr Locker de linhagens do vírus da gripe desenvolvida ao longo dos anos. Esses vírus não estão mortos, estão somente dormentes. Cada frasco representa um ano diferente, uma linhagem diferente. Se você aquecesse e inalasse a gripe safra 1980, provavelmente ficaria doente. Algumas safras de gripe são mutações espontâneas. Outras epidemias podem ser seguidas até chegarmos aos patos e porcos e terminam com nomes como gripe suína, gripe de Hong Kong ou gripe asiática. Pois geralmente são provenientes de países onde as pessoas vivem perto desses animais. A gripe possui a vantagem adicional de saltar de uma espécie para a outra e cada vez que isso acontece, a linhagem sofre mutação. E isso significa muito trabalho para os cientistas da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos. A cada ano, é uma corrida contra o relógio. O CDC influencia o laboratório de avaliação. Informações são coletadas nos centros de vigilância da gripe em todo o mundo e utilizadas para prever qual linhagem está surgindo. Quando isso é determinado, uma nova vacina é desenvolvida, se houver tempo para isso. É difícil para nós imaginar um mundo sem vacinas para doenças como gripe, varíola ou bólio. Na primeira metade do século, as pessoas entravam em pânico quando as crianças apareciam com febre e dores musculares. Podia não ser nada, mas também podia terminar com as crianças passando o resto da vida em um cilindro pressurizado, apelidado pulmão de ferro. Na minha própria vida, eu fui aware do que o vírus. Em 1916, por exemplo, que foi dois anos depois que eu fui morar, foi a polio epidemia da Unidade, particularmente em Nova Iorque. Em 1916, em 1916, em 1916, havia uma epidemia de influência severa. Em ambos os casos, o efeito foi bastante devastador. Eu, claro, estava muito jovem para entender o significado disso, mas eu me lembro os corretos e os cofins. Ninguém sabia por que a polio causava paralisia ou morte, muito menos que podia ser transmitida por alimento contaminados, água ou saliva. Remédios caseiros ou profiláticos nasceram do desespero. Quando a polio atingiu Franklin Roosevelt depois de ele ter nadado em um lago gelado, as pessoas acharam que água gelada poderia ter sido a causa. No final da década de 40, o jovem Jonas Salk estava a caminho de se tornar um herói para pais e mães do mundo inteiro. Sua maior conquista aconteceu quando os cientistas da Universidade de Harvard foram encontrar uma maneira de desenvolver o vírus da polio em grande quantidade, só que conseguiu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina. Em seu laboratório, na Universidade de Pittsburgh, Salk matou o vírus da polio com formaldeído para evitar que causasse a doença. Em 1955, depois de primeiro experimentar em si mesmo, começou a inocular crianças. O vírus morto alertava o sistema imunológico delas sem deixá-las doentes. Esta foi considerada a maior descoberta na história da medicina. Somente nos Estados Unidos, duas gerações cresceram sem conhecer a angústia dessa doença. Já em 1935, um bacteriologista qualificou a batalha contra as doenças como uma das últimas aventuras de verdade no mundo inteiro. Hoje, os novos cruzados lutam contra o menor dos monstros que se esconde no mundo da pobreza. O rotavírus, um micróbio transmitido pela água que mata mais de 5 milhões de crianças todos os anos. 5 milhões, principalmente nos países subdesenvolvidos. Na guerra contra o rotavírus, este é o campo de batalha, uma vila no norte do Pará. O lugar é chamado Terra Firme, mas foi construído em palafitas sobre o rio Guamá. O rio Guamá é a única água corrente aqui. É o sistema local de esgoto. Infelizmente, é também de lá que vem a água que abastece o lugarejo. O rotavírus ataca o revestimento do intestino delgado. Como se o organismo tentasse eliminar a irritação, a criança apresenta diarreia grave. Portanto, cada vez que a criança utiliza o rio como banheiro, o vírus está livre para ser ingerido por um novo hospedeiro e completa o ciclo. Em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, o médico Alexandre Linhares, junto com sua equipe do Instituto Evandro Chagas de Belém, estuda o rotavírus e tenta auxiliar as jovens mães a lutar contra a doença. Mas o combustível para ferver a água é escasso. E saneamento é difícil nas favelas da região amazônica. O vírus é tão stable que a transmissão humana-to-human perpetua na comunidade. Nós sabemos que melhorar as condições sanitárias, melhorar a segurança é muito importante. Mas não é suficiente para controlar o rotavírus, a diarreia. É necessário ter uma vacina efetiva. Os pesquisadores monitoram a saúde das crianças e testam seu sangue para estudar como elas desenvolvem anticorpos ao vírus. Eles fazem teste em campo avaliando a eficiência de uma vacina experimental. Essa vacina, se aprovada, poderia salvar 800 mil crianças por ano. Isso iria exigir imunização em massa. Mas esta é uma área onde a Organização Mundial da Saúde já possui muita experiência. Em 1967, foi decidido eliminar uma doença, a varíola. Equipes internacionais de médicos e enfermeiras foram enviadas de porta em porta atrás do último caso de varíola, na Somália. O vírus da varíola só pode se desenvolver na espécie humana e a vacinação evitou que se espalhasse para novos hospedeiros. Portanto, quando a última vítima se curou, a cadeia de transmissão foi quebrada para sempre. A varíola, a doença, desapareceu da Terra em 1978. O vírus da varíola ainda existe. Estes corredores levam ao que pode ser o último lugar de descanso desses vírus. Somente duas dessas coleções existem no mundo. São mantidas em Moscou e aqui no Centro para Controle de Moléstias, em Atlanta. A Organização Mundial da Saúde quer que sejam destruídas, mas nem todos concordam. Nós não queríamos totalmente eliminar os vírus doxos porque nós não queríamos entender o vírus doxos e o que nos tornou o vírus doxos. É parte da toda a base fundamental argumento sobre diversidade, biológica diversidade. A ideia de que a varíola pode escapar e se disseminar em populações não imunizadas parece ficção científica. Mas isso aconteceu de verdade há centenas de anos. Em 1519, Fernando Cortes invadiu o México e derrotou centenas de milhares de astecas. Fez isso com menos de 600 homens, alguns cavalos, armas primitivas e uma arma que não sabia que possuía. Um vírus desconhecido no novo mundo. Os astecas e seu sistema imunológico ficaram sem defesa. Aquilo que muitas vezes se atribuía à vontade de Deus era na verdade uma obra do homem. Desta vez, a transmissão do vírus pode não ter sido tão inocente. De acordo com alguns historiadores, o comandante militar da colônia inglesa de Massachusetts ordenou a distribuição de cobertores infectados com varíola às tribos indígenas locais. As grandes explorações se tornaram um veículo para o vírus. Hoje, as coisas mudaram. Eles apenas se tornaram mais eficientes. Comércio global. Superpopulação. Cidades enormes. Progresso. Mas o progresso cobra um preço alto. Nós continuamos a criar estradas para o que os cientistas hoje chamam de emergência viral. Um caminho pelo qual os velhos vírus saem de seus recantos para procurar novos hospedeiros. As pessoas introduzem-se em um ambiente que usava inacessível para humana habitação e humana exploração, suddenly, esses vírus saem de virgem. E eles saem de virgem, e eles saem de virgem para nós porque nós nos colocamos lá. E nós nos colocamos em seu caminho. E então, em muitos casos, esses vírus que parecem de virgem de não há de virgem, realmente do virgem de um lugar. Eles virgem de natureza. Justo como todas as outras formas de vida, eles viram lá. E o que é novo é as oportunidades que nós lhes damos, sem perceberem, para encontrar novas pessoas. Entre os ambientes naturais que ainda restam no planeta, poucos estão mudando mais rapidamente do que as florestas tropicais. Especialistas estimam que 90% das 14 milhões de espécies na Terra são desconhecidas por nós. E todos esses animais e plantas desconhecidos podem abrigar vírus desconhecidos. Isto é o que temos que encarar quando destruímos as florestas tropicais. Eu acho que nós vamos ver a emergência de mais doenças. E eu acho que todo mundo vai concordar. Nós precisamos de pessoas fora que estão conhecidas com as doenças em áreas locais, que podem descrever os trendes em doenças, e que vão ver uma nova doença quando ela vem. O médico brasileiro Hélio Cardoso Saraiva faz parte de uma equipe de cientistas que tentam detectar o surgimento de novos vírus. Seu trabalho, isca. Saraiva é uma isca para incêndios. Ele espera pacientemente sob as árvores da Amazônia as picadas dos mosquitos. Augusto e seus colegas fazem parte de um sistema de alerta precoce para o arbovírus. Os arbovírus são carregados por insetos que vivem na copa das árvores e no chão da floresta. Os mosquitos aparentemente não acham nada curioso um homem crescido seminu no galho de uma árvore a 20 metros acima do chão. Mas rapidamente descobrem que não existe almoço grátis. Os mosquitos e seu carregamento de vírus acabam subitamente congelados em nitrogênio líquido e viajam 16 quilômetros até o Instituto Evandro Chagas, em Belém. No laboratório, pesquisadores descongelam os insetos e os selecionam em um microscópio. Esses mosquitos podem estar mortos, mas seus vírus estarão intactos esperando pelas condições apropriadas para retornar à vida. Em outra fase do projeto, os mosquitos são esmagados e transformados num líquido. Essa sopa verde de mosquitos é então injetada em ratos de laboratório. Alguns irão desenvolver problemas de locomoção. Uns irão morrer dentro de algumas horas. E outros irão desenvolver infecções a partir dos mais assustadores vírus conhecidos. Doenças como a febre amarela. O Instituto já isolou 30 linhagens de vírus que causam doenças no homem. Somente nos mosquitos, o Instituto encontrou 40 linhagens de vírus que o mundo nunca havia visto. É uma peculiaridade de nossos tempos que pneus usados sejam um grande negócio. Eles são embarcados dos países pobres para serem recalchutados e reciclados. Pneus velhos acumulam água, que é o lugar favorito para a procriação do Aedes aegypti, o mosquito hospedeiro do vírus que causa a dengue. As pessoas que conhecem a doença denominaram-na assim devido à dor dilacerante que causa nos músculos e juntas. Uma febre de quebrar os ossos, dizem. Insetos não são a única maneira pela qual os vírus viajam. Durante a Guerra da Coreia, milhares de soldados foram atacados por uma estranha febre que mais tarde foi denominada a partir do rio Hantan da Coreia. O Hantan vírus causava hemorragia, problemas nos rins e depois morte. Foi depois descoberto que era transmitido pela urina dos ratos que viviam nas plantações de arroz. Uma doença semelhante apareceu subitamente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Detetives do Centro de Controle de Doenças rapidamente descobriram o grupo do Hantan vírus, também transmitido pelo rato. Evitar os roedores é tudo o que podemos fazer. Atualmente ainda somos vulneráveis ao Hantan vírus. Não há tratamento eficaz e os surtos são impossíveis de prever. Nada mostra mais completamente nossa vulnerabilidade que a iris, a doença causada pelo HIV. É um vírus cuja marcha implacável ao redor do mundo continua a transformar a história deste século. O HIV desafia os pesquisadores. No Instituto Salk, no sul da Califórnia, o Dr. Salk voltou sua atenção para a AIDS. Ele aceita a ideia de que tenha sido uma mutação de um vírus do macaco que apareceu pela primeira vez há muitos séculos. Moved into the human population, very likely as a result of the ritual use of monkey blood. And then it remained at a low level of frequency, probably in villages where it was contained. And then as civilization began to expand and travel became possible, not only in airplanes but in trucks and other forms of transportation, and people moved out, they simply spread it. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é de uma família de vírus de rápida mutação, os vírus de RNA. This HIV virus, which is really very smart, not only will go into the immune system and kill the immune system, but it doesn't do it immediately. It can remain latent for a long period of time. It uses this property of retroviruses to make a DNA copy of itself, which will go into the host, integrate there, and while it can remain silent. And then a cura cell cannot do anything, just sees the cell, it's a nice cell, cannot see that inside there is the invader, the invader is hidden. So the fact that the virus can be hidden makes it extremely difficult to find. É por isso que existe uma campanha mundial para ensinar as pessoas sobre as maneiras de interromper a disseminação da doença. Janine woke up in a cold sweat, with one thing echoing through her brain. Who is this guy in her bathroom? Barry was thinking, whose bathroom am I in? Janine remembered going to the party... How do I get myself into this? What about... What about... What about AIDS? A busca da cura da AIDS une os pesquisadores de todo o mundo. Eles trabalham em tudo, desde a arrecadação de fundos até a conscientização das prostitutas nas favelas mais pobres de Nairobi. As discussões enfocam o fato de que algumas pessoas que foram expostas ao HIV não apresentam AIDS. Essas mulheres representam os primeiros casos de imunidade natural ao HIV. Following that evidence of an experiment in nature, which is very much like what is being observed in Kenya, it begins to suggest to us what would be the strategy that should be used in developing a vaccine. If we can begin to understand the nature of the relationship and how it functions, then we can develop strategies to cope with it. And the fact that there is clear evidence in humans that there is such a thing as a successful interaction with HIV is all that we need to know. Ainda vende bem o livro de Michael Cripton, de 1968, sobre corajosos cientistas e o exército americano lutando contra um organismo microscópio fatal chamado de linhagem de Andrômeda. A ciência e a ficção científica não estão mais tão distantes. No Fort Dietrich, em Maryland, equipes médicas das tropas especiais do exército americano estão em alerta 24 horas por dia. Se um soldado apresentar uma doença fatal, infecciosa ou não identificada, ou as três coisas juntas, esses médicos saem no primeiro avião base da Força Aérea de Andrews, a 72 quilômetros de Washington. Eles trabalham em um local mais conhecido pela pesquisa de guerra biológica. Essa equipe pode estar na linha de frente na guerra contra vírus emergentes. Estão preparados para encarar algumas das piores doenças do mundo. Ebola ou febre do macaco verde. Relativamente recente e incrivelmente fatal, o ebola foi identificado pela primeira vez no Sudão e no Zaire, em 1976. Em 1989, ameaçou infectar uma comunidade nos Estados Unidos a somente 110 quilômetros da base militar de Andrews. Felizmente, foi somente uma ameaça, mas muitas vezes, esse não é o caso. Uma pessoa que tivesse o azar de contrair algum tipo de doença, conhecida ou não, poderia rapidamente seguir para Maryland. Seria uma viagem estranha, com o paciente observando toda a movimentação de dentro de uma maca isolada. Depois, em uma cápsula hermeticamente fechada, em um avião de carga. O vírus, a vítima e os médicos estariam nos compartimentos lacrados do Instituto. Os trajes espaciais pressurizados os fazem parecer miniatura de balões, mas se a roupa tivesse um vazamento, o ar sairia, mas não entraria. Os médicos passam por duchas desinfetantes para uma sala onde o ar é cuidadosamente filtrado, onde dejetos passam por esgoto envolto em cimento para serem esterilizados. Quando o paciente está acomodado, o trabalho pode começar. Em um tipo diferente de quarto de hospital, os vírus estão, na realidade, sendo utilizados para ajudar e não para ferir. Pesquisadores estão em estágios iniciais de utilização da habilidade do vírus para entrar em uma célula e alterar defeitos inatos do código genético. Estão sendo efetuadas experiências para colocar um gene que falta em pessoas com fibrose cística. Neste caso, a parte de um vírus do resfriado que faz você adoecer é apagada e substituída por um gene necessário para a cura da fibrose cística. Depois, ele é liberado para fazer o que os vírus do resfriado fazem. Se direcionam para as células do trato respiratório. Mas, em vez de invadir a célula com seu próprio objetivo, entregam o DNA que estava faltando. A relação entre o vírus e a espécie humana continua a evoluir. Da mesma maneira como eles sempre nos usaram, nós estamos agora usando o vírus. Mas o menor inimigo da humanidade não irá desaparecer. As soon as we conquer one virus, there's going to be a whole host of other emerging viruses. And I don't think that we'll ever really eliminate viruses. I think if a virus comes along with a broad enough host range, that we could suffer a real serious depredation in the number of people in our species. I think you have to consider that as a real possibility. I don't want to be a doomed prophesier or say what's going to happen tomorrow or so on, but I think that HIV should have run the wake-up call. HIV, the AIDS pandemic, I think should be a lesson to all of us. And it's sad that we have to pay such a heavy price to relearn a lesson we've known for many years. The infectious diseases will never disappear. We can push them to the margins of our existence. We can try to control them. By and large, we can learn to live with them. But we have to learn to deal with them, and we have to deal with them. We can't just ignore them. Virus is a part of nature. Can we not accept the fact that they're part of nature? It's all here. If you want an exclusive right, we're going to have to accept viruses. If they're not going to go away. Estamos em combate mortal com as mais simples criaturas da Terra. E o melhor que podemos esperar é uma trepa. A alternativa a isso é uma catástrofe. A humanidade, feliz em se considerar a obra-prima da criação, pode ser vítima a qualquer momento de pedaços de material genético que vagam sem destino. Na fronteira entre a vida e a morte. Dona toda a vida. A CIDADE NO BRASIL